Boa hora, pessoal! Boa hora, galera! Pode ir! Pode ir, Felipe! Tô indo! Já tô aqui! Cadê o Marcos? Cara! Vire à direita e depois vire à direita Pode ir, Marcos! Porra, Carlos! É a tua culpa de existir o lobo do asfalto! Que? É a tua culpa de existir o lobo do asfalto! Vire à esquerda! Minha, né? É, foi o dia que o vovô saiu ignorado aqui E... Pular o lobo do asfalto! Esse máquina bot acho que é lobo! Ah, é! Tá uivando! Acho que é uivando, né? Oi! É vagabundo isso que é! Quase que eu errei aqui o caminho! Pegando o caminho! Tá uivando! Calma! 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 Olha! Foi top das Galáxias hein! Só lugar legal! Só enchendo a parede, até não goenta mais! Só enchendo a pança! Tá louco! Comemos pra caramba, nossa! Saia agora. A Lu? Não, a Lu não foi. Pega a saída. A Lu faltou. Pega a empresa, depois pega a direita, depois pega a esquerda. Sua é? A Lu não foi não. Não conseguiu ir. Como é que vocês falaram da pai da Lu? Algo assim? Ah, eu só. É. Inverte aí. Então eu nutrei a vocês. Pois sim. Cara, a Orte de Valência. Acho que é o porto mais legal. Mantenha-se a esquerda. É a próxima, Marcos. Segue. Vou esperar vocês, que é só legal. É, espera a nós. É que a gente está tudo confuso aqui atrás. Eu e o Marcos aqui. A gente está errando tudo aqui. Eu vou atrás do Marcos, aí erro junto também. O caminhãozinho parado, levando multa aqui. Tem alguma delícia, né amor? Esperar o pessoal que está para trás aí. Aproveitei o final do ano para acabar com os delícitos. Compar tudo. Pra quê? Comprei todas as delícitos possíveis. Ah, legal. Ah, tá com pressa, pode ir, colega. Ah, mas a gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente está aqui para divertir. Aqui não é a Fórmula Trunk, é eu no Trunk. Eu não preciso de dinheiro, estou rica. É, eu também. Estou milionária no jogo, claro. Pode ir embora, pode ir embora. Mas é lógico que eu vou. Não vou te esperar. Não, não. Olha, não vem querer sentar na janelinha aqui no convoy não. É. O Dani dá um ponto aperto e já sai pela janelinha. Nem vem. Eu acho que a delícia do Oklahoma sai antes da próxima delícia do eu. Vai sair no meio do ano, Felipe. Qual? A Oklahoma. Vai sair na férias de verão. De julho deu. Férias de verão americano, é. Eu acho que sai antes, hein? Não, eu acho que não. Acho que vai ficar julho e agosto, parece. Previsão. Mas quem está devagar aqui? Porque o Oklahoma é muito pequeno, cara. O menor estado, eu acho que a gente já fizeram. É. Grande mesmo, foi Texas, hein? Essa aqui é... Essa não, né? A gente não está no Texas. Espera aí, esse cara é do vovô? Quem está buzinado? Ele anda com inveco, inveco, inveco. Chipado? É. Foz. Foz. Acelera Felipe Já te passo Vou entrar a esquerda Nossa cara, só avisa que tinha um cara ali Onde? Tinha um cara na frente, eu não vi Não, eu tinha um cara na direita Nossa cara Vou entrar a esquerda Comunista Ai, bati, ai, capotei Segura, 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 segura Segura, segura Segura, segura Bom, vamos encontrar uma nova roda Nossa mãe Tá embalada Foi quase Vocês não tem Você fez igual A vozinha do jogo Agora A voz do Chico Tá com sono? É, tá com sono Fiz igualzinho Cara É, tá com sono Tô um cara que ponto só bonito Olha ele Olha ele Bonito Carrinho não quer sair da minha frente Sai, porcaria Carrinho Carrinho Tá anoitecendo Tá nove horas Mantenha-se à esquerda E aí Ai, se a E aí Se a E aí Se a E aí E aí Mantenha-se à direita. Deixou um caminhão zoado. Ih, você bateu, Marcos? Deu lag. Sabe que aqui também deu lag? O carrinho tava longe e de repente apareceu debaixo de mim já. É um servidor de lugar, né? Puta, cara, eu já fui errando tudo isso aqui. Trago muito? Bastante. Eu tava só no verso primeiro, mas eu não posso. Chegou, 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 chegou a hora! Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Sim, à direita. Pegue a saída à direita. Oh! O que você tá fazendo aí, senhora? Chegou, cuidado, chegou. Chegou no bar de rei. Tem um carro devagar aqui, cuidado aí. É. Vai passar pelo acostamento? Não dá, tá muito apertado. Tá muito apertado. Não! 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 E saída à direita Ixi, tem trânsito aqui, cuidado A esquerda que é ali? Eu acho que é... Qualquer um? Acho que qualquer um Mantenha-se à esquerda Arresto puerto Puerto Morreu o caminhão Na rotatória, segue a primeira saída Saia agora Puerto Ferry Mantenha-se à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Olha... Parece que passou, hein, senhora? Gosto Aia agora Vire à esquerda Chegando, Marcos Ah, tá ótimo Prepare-se para virar à direita Vire à direita recalculando Vire à direita recalculando Só para dentro Bateu de novo? Legou o servidor Ué? O servidor ficou legado Ficou o quê? Legado? É, o servidor legou Ué? Deu um leg Deu um leg, porra Lago 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 Vire à direita recalculando Onde vocês estão? Ai ai, já tô indo Eu tô incrível Eles... Máquina bote Já correu, correu, correu Correu Filha da puta Eu tava na décima... Desculpa Eu tava na décima primeira marcha, né? Pra procurar você ter que passar por aí Eita Agora eu vou pegar ele Pelas ruas de Palermo Como... Itália Região sul da Itália tem fortes problemas com a região norte Prepare-se para virar a esquerda Vire à esquerda E depois vire à direita Vire à direita Estão vindo aí? Prepare-se para virar a esquerda Marcos, tope então Marcos atravessou a bolsa Tão em uma piscina aqui na frente Marcos, no caminho Tá Como... Deu boa Bem no caminho Vai passar também, Dani? Eu acho que vou, porque tá desligando Já tá chegando aí É lá de esquerda, hein? Liga aí em frente Deixa eu ver se o meio estragou É, 3% Um pouquinho Nossa, o caminho foi pra frente e voltou O Bel? É É, claro É, claro É, claro É, claro Já descarregou aí, Felipe? Não Tá na casa Tá no farol, Marcos? Siga em frente Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Saia agora Fica em frente Dormiu, ué? Tchau, tchau, tchau Oh! Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Eita, bati no carrinho. Puxa! Ah não! Caramba! Ih, capotei, oh! Por sua causa, oh! Você bateu em mim, oh! Oh! Oh, me desvira aqui, oh! Oh, que... Como desvira? Da câmera zero, ué! Oxi... Oxi... Ai, esse caminhão noeiro tá muito ruim, tá louco. Não, porque aqui noeiro capota fácil, né? É, porque é noeiro com sensibilidade, né? Ah não, tá louco. O negócio não para em pé, o negócio não para em pé, meu. Apesar que a Dani já conseguiu o processo de capotar na América. Ah, capota também, mas não toda hora. Faz tempo que eu não capoto na América. Noeiro é toda hora. Eu vi que você se capotou na América. Não, eu já capotei, mas não tô capotando toda hora. Aqui noeiro é toda hora, meu. Só por carinho. Mas eu vou jogar noeiro América. Ah, é. Já entregou? Já. Vixi... Continue aqui dentro depois e pegue a saída aqui. Vamos para Nápoles. Pode ser? Pegue a saída aqui. Quanto? Nápoles? 1.600 km. Ixi, não tô ouvindo nada. 1.600 km para Nápoles. Pode. Já peguei. Aham. Vê com a danha aqui para mim. Pode ser. Vai fazer janta? É, mas eu tenho que ser para cinco e pouco. Ah, por que você não faz janta para palhação? Hã? Por que você não faz a janta para palhação? Eu não. O cara não faz nada o dia inteiro, não faz janta. A janta faz sozinho aqui. O Júnior ia entrar não? Então, eu chamei ele. O Júnior ia entrar não? Então, eu chamei ele. O Júnior ia aí. Quem que é Júnior? O Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior não vai entrar não. Você entendeu, Júnior? Ah, meu Deus do céu. Tô esperando vocês. O Júnior. O Júnior. Ainda empresa. mesmo? Bixi, bati no caminhão aí. Alguém do Marcos? Foi lá. Eu já existiu. Sessenta e cinco, velho. Ah, beleza. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Quem abriu? Fui eu ou foi você? Você. Pega a saída à direita. Você não faz aquele servidor de Slack não fecha? Não. O computador não aguenta essas coisas aí não. Como assim? Precisa de muita coisa? Sei lá. Por que não? O servidor não fica no seu computador. Ah não, mas vai ficar o bagulho aberto aí. Os caras vão fazer a festa aqui. Pegue a saída agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue saída à direita. Daqui entra aquilo ali, olha lá. Que está na área esquerda. Que não sei como conseguiu entrar ontem, né? Ahn. Ahn. E tipo, vários comentários positivos. Nenhum negativo. Eu falei, será que é o mesmo cara? E tipo assim, tinha acabado de jogar euro. Que estranho, meu. E por que o cara veio e zoou aqui? Então, e tipo assim, tinha vários amigos. O cara fez antes. Acabou. Aquele cara lá, retardado, entrando aqui em show, sabe? Mas todo mundo que joga euro conhece ele e ninguém gosta dele? Então, isso que eu não sei. Já perguntei para o vovô, até aqueles outras pessoas que nem joga sempre e já falam mal dele? Dele, é. Então, aí eu pensei, porque assim, eu falei, eu vou entrar no perfil dele e vou denunciar. Aí eu falei, putz, será que não é o cara? Porque tinha várias pessoas elogiando. Ou ele faz as pessoas elogiar, ou ele cria perfil, sei lá, né? Não dá para criar tanto. Ah, não sei. Não, mas eu acho que...